Fala galera, e aí beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 43 da prova da Unesp de 2021 e é a segunda fase. Então, bora lá! E ela começa assim. Pesquisadores imprimiram o primeiro coração 3D vascularizado usando células e materiais biológicos. Células de tecido adiposo foram reprogramadas para se tornarem células-tronco pluriplotentes e a matriz extracelular foi processada em um hidrogel personalizado, que serviu como tinta para impressão. Após serem misturadas com o hidrogel, as células foram diferenciadas em células cardíacas ou endoteliais para criar um coração inteiro. Considerando a anatomia do coração humano, a câmara cardíaca que consumiu maior quantidade de tinta para ser impressa e os vasos sanguíneos impressos somente com células endoteliais são, respectivamente. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou fazer um coração esquemático. Esse aqui é um coração esquemático bonitinho para vocês. Aqui a gente tem o lado direito do coração e aqui a gente tem o lado esquerdo do coração. Eles não têm comunicação, deixa eu mudar essa cor. Eles não têm comunicação entre eles. Então, aqui a gente vai ter o átrio direito, aqui a gente vai ter o ventrículo direito, aqui a gente vai ter o átrio esquerdo e aqui a gente vai ter o ventrículo esquerdo. Sempre lembra que o ventrículo é por onde o sangue sai do coração, ele vai para o corpo. E o átrio é por onde o sangue chega ao coração. Então, aqui o ventrículo esquerdo, ele manda o sangue para o corpo todo. E se ele manda sangue para o corpo todo, ele precisa ter muito mais, muito mais musculatura para conseguir fazer isso. Então, o ventrículo esquerdo, ele é muito maior, aqui não muda no caso das válvulas, mas o ventrículo esquerdo, ele é muito maior do que o ventrículo direito. E a maior quantidade de tinta para imprimir o coração entre as câmeras cardíacas, com certeza vai ser no caso do ventrículo esquerdo, porque ele é muito mais espesso do que o ventrículo direito. E aí, a gente pode excluir o átrio direito, o ventrículo direito e o átrio esquerdo. Os átrios, eles são mais finos mesmo, sempre eles são mais finos. E aí, aqui, então, sobra a letra D ou a letra A. O ventrículo esquerdo e as ateríolas, e o ventrículo esquerdo e os capilares. E aí, ele pede para que o vaso sanguíneo seja só células endoteliais. E aí, a gente precisa lembrar de uma coisinha. Quando a gente está falando de vaso sanguíneo, a gente tem essa camada que é mais interna, que a gente chama de endotélio. É um tubo, um vaso sanguíneo é um tubo, um cano. E esse endotélio é composto por uma camada de células únicas, que são as células endoteliais. E serve para modular a pressão sanguínea, modular substâncias de agregação plaquetária, manda alguns hormônios que ela tem, que ela vai produzindo também. Então, esses vasos endoteliais, esses células endoteliais, elas são muito importantes para o nosso corpo. E todos os nossos vasos sanguíneos possuem células endoteliais. A diferença é que se você parar para pensar, o sangue é carregado pelo nosso corpo por algum motivo. Para quê? Para transportar oxigênio, transportar nutrientes, transportar um monte de coisas. Se você tiver uma barreira em volta desse cano, esse sangue não vai conseguir passar esses nutrientes. E os vasos sanguíneos que chegam até os nossos órgãos, chegam até os tecidos periféricos, chegam até os tecidos como um todo, são chamados de capilares. Então, os capilares, eles são os menores vasos sanguíneos, os mais fininhos que tem, que se você olhar por microscópio, passa uma hemácia por vez. Então, só uma hemácia consegue passar. Nele, você não vai encontrar tecidos que auxiliam a manter ele do jeito certinho. Então, por exemplo, quando a gente tem as arteríolas, ou as veias, ou as vênuas, elas sempre têm um tecido muscular em volta delas. E aí, você vai ter um tecido muscular em volta desses lugares, um tecido conjuntivo em volta desse cano, por exemplo, um tecido conjuntivo aqui. E o tecido conjuntivo nada mais são do que células de suporte, em que você vai ajudar a manter a estrutura daquela região, vai ajudar a manter a matriz extracelular, vai ajudar a nutrir aqueles músculos e aquelas regiões que estão ao redor. Então, manter a elasticidade daquele lugar. Então, isso é o tecido conjuntivo. Ele é como se fosse um tecido de suporte. O tecido muscular, ele serve para contrair e relaxar. Basicamente é isso. Então, você manter a estrutura. Quando você tem esse tecido, você está falando de arteríolas, principalmente. E no caso, são esses casos aqui que a gente tem nas outras questões. As arteríolas, elas têm tecido muscular também na parede. Tanto é que quando a gente tem um problema, por exemplo, um aneurisma, você tem problemas principalmente nessas células, que é nas células musculares e no tecido conjuntivo que compõem esses vasos sanguíneos. E aí, ele fica flácido e forma aquela bolsinha ao redor do vaso sanguíneo. E aí, essa bolsinha é chamada de aneurisma. Se ele tiver um tamanho específico, mas é o problema nessas células a mais que vão gerar os aneurismos por aí. Então, com essas informações em mão, a gente consegue descobrir que a letra A está errada, porque, na verdade, as arteríolas não são compostas só com células endoteliais. Por isso, a resposta dessa alternativa é a letra D. Então, essa foi a questão de hoje. Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários. E se eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima. Eu acho um beijão queijo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri